Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu mesma agora uniformizada a rigor representando a Thermo Kim na FENATRAN 2019 e eu e toda essa equipe aqui a gente vai estar esperando por vocês lá na FENATRAN É isso aí pessoal, tô bem emocionada, tô bem feliz, a gente se reuniu aqui numa churrascaria e daqui todo mundo vai partir pra iniciar essa FENATRAN que com certeza vai ser incrível e eu e toda essa equipe aqui do Brasil e fora do Brasil a gente vai estar esperando vocês lá pra conhecer os novos lançamentos, a tecnologia, né pessoal? É isso aí! O que é que a gente só pode esperar da FENATRAN agora desse ano pela Thermo Kim? Tecnologia, inovação e o futuro é aquilo! Galeria, então, tirando o mistério, vai ser no stand da Thermo Kim ali que eu vou estar aguardando todos vocês lá, tá bom galera? E mais uma vez é a Thermo Kim! Beijo, até depois!